Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça no céu, espécie no chão Quando te vejo, sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus Cabe o jeito de viver é pagão Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses? Eu comi a planta, viro sábio Ela no raste com tabaco Quantas histórias no carro nós sabe viver? Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre, você me libertou Você me libertou Eu tentei o melhor sabor Hoje em dia você senti o melhor sabor Fui que te enganou com essas fanfics? Eu masculino eles tantoabel, com essa fanfics? Obrigado.